Tiana aqui, aquela responsável pela minha idade. O resto você faz com muito trabalho, então aí você vai poder fazer tudo o que você imaginar. Me prometa só uma coisa, que você nunca, nunca vai esquecer o que realmente é importante. Tá bom? Até amanhã, minha linda. Dois, meus agentes. Dois, meus agentes, meus agentes, meus agentes. Dois, meus agentes.